Música As-salamu alaykum hi all na, Jenny Raan sir, you can see the Sagi's of Madurai Tamil channel, Jitha ala rindu In the channel, we will see a grilled chicken recipe in the hotel style, grilled chicken recipe As-salamu alaykum hi all na, we will see a grilled chicken or a tandoori chicken So, we will get a leg piece in this place So, we will get a slit in this place As-salamu alaykum, we will get a slit in this place And, we will get a little bit of cashmere chili Then, we will get a small spoon of Mally tool, a small spoon of Manjal tool Then, we will get a garam masala, we will get a teviyan And, we will get a cup of tie-ups And, we will add a full lemon If it is the 1, it is the first cup of Tire It has a chicken flavor And, we will make a cup of mesclips And we will make a full lemon E aí, vamos lá. Masala não tem que não serão ou não, teremos que não serão em masalas. Agora vamos um para abrir os ingredientes e vamos à grilhar. Agrilhar é igual que não, não precisa de água em um papel. Vamos ao comando com arroz e lhe com que já vamos a让 com cheque. Vamos a fazer o quinto um while vamos a colocar as chicas. Vamos ao invés da minha repreiração. Como fazer como o pôrame naiece? Deixar chicasiles nas ruas. Então, depois de todos os sistemas, Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.